Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor. E às vezes é um tio, uma tia, um avô e uma avó. O importante é ter amor, ser família. Ser social e cristão é ter compromisso com a defesa da família. É ser contra as drogas e a favor da vida. Somente com a valorização da família verdadeira vamos fazer um Brasil melhor. Venha com o PSC, vamos mudar o Brasil. PSC, o ser humano em primeiro lugar. PSC, o ser humano em primeiro lugar.